Eu quero te ensinar nesse vídeo como enviar convites. Se ao criar a atividade de inscrição você configurou o item Método de Inscrição de Candidatos como Envio de Convites, você deverá proceder da seguinte maneira para enviar as notificações de inscrição para os seus convidados. Primeiro, entre na página da Inscrições e vá em Atividades. Aqui vai estar listadas as atividades que você já criou. Então, para aquela atividade que você deseja enviar convites, clique em Inscrições e você vai visualizar aqui o botão Convites. Clique em Enviar. Bom, nessa caixa de diálogos há duas opções, Envio em Massa e Envio Individual. Na opção Envio Individual é muito simples. Você precisa preencher o nome de quem você quer convidar, colocar o e-mail e obrigatoriamente deve constar o CPF ou passaporte, caso seja estrangeiro. Basta clicar em Enviar e esse convidado receberá por e-mail uma notificação para ele efetivar a inscrição dele dentro do sistema. Se você optar por Envio em Massa, é preciso estar atento às orientações de configuração do arquivo. O arquivo pode ser elaborado dentro do bloco de notas e salvo na extensão txt e precisa estar configurado da maneira como você observa na tela. Eu fiz aqui um exemplo para você ver como que ficaria esse arquivo. Então veja aqui que eu tenho o nome, eu tenho aqui o e-mail e eu tenho aqui o CPF. É preciso colocar o nome entre aspas, separar cada um dos dados por vírgula e também o CPF precisa estar separado por ponto e travessão. Tendo esse arquivo salvo, basta você selecionar o arquivo onde você salvou no seu computador e importar.